Bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais, que está abastecendo hoje num outro posto de combustível aqui nos Estados Unidos. A marca dele está no ciclo, vai lá, paga os 20 dólares. Aqui quando desliga o carro, ele já sai, já abre, e aí vê qual dos combustíveis você põe, se é 10%, se é 20%, é de combustível ou não. Neste caso aqui, aperta 87, que é o tipo de combustível, e usa este aqui. Aqui, só vem aqui, coloca, como diz o frentista, aqui. Aqui você usa, e enquanto isso você faz as propagandas aqui, os comerciais, né? É por isso que tem esse barulho aí no fundo. Então, se você quiser comprar... Ainda bem que é rápido aqui, depois eles voltam para esse processo. Como não tem frentista aqui, você vai te servindo, e eles vão te jogando propagandas e comerciais, ó. De um lado, do outro, no visor, na tela. Aí quando dá 20, ou no caso 19, ele vai mais devagar como no Brasil. Então, 90, 19 e 20. Só vem aqui, fez o barulhinho, destravou, põe aqui, fecha o tanque aqui nesse... Nessa posição, que eles mesmos travam, e aí fechou, e pronto. Agora é só acelerar e andar, já que nós vamos pegar a estrada, né? E vamos para a estrada. Bastante simples e elementar. Aí você confirma aqui no visor o quanto é todo o combustível, nesses pontinhos brancos aqui, ó. Então, ele acendeu todo, fez esse barulho do motor, porque ele é o sistema Stoke Power, né? E quando está parado, a bateria desliga, o carro desliga em parte, que é stand-by. O farol está à frente abrindo. Aqui é um farol bastante simples, ó. Eu só tenho o X. Vai reto, vai para a esquerda, cruza, e depois ele vai liberando. Porque aqui você usando o bom senso, ó, nesse caso, está vermelho, mas aquele carro pode entrar. Ou ele entra, no caso. Um exemplo aqui, ó, de tanto farol, que três, quatro, cinco fases aqui. É porque os carros passam retos aqui, à esquerda, depois vem o pessoal na contramão lá da direita. Depois faz o oito, e depois cada pessoa pode passar num cantinho ali à direita de cada lado, né? Como no Brasil se tentou fazer, diz que o bom senso nosso permite isso, ok? Aqui, como no Brasil também, eles têm as placas, ó, mostrando aí a saída. Fica somente na direita, para marcar a saída. O que tem bastante é trailer lá, como vocês podem ver. Tem bastante locação de trailer ou caminhos que nós encontramos. Aqui já tem a saída de restaurantes, naquela lateral lá. Tem o McDonald's, por exemplo, que nós conhecemos. A Subway e outros tipos de serviço. Vou mostrar para vocês só a placa de trânsito aqui nessa via, nesse limite. Aqui, ó, na via que nós estamos andando, ela tem aí o asfalto mais branco, como se não fosse um asfalto, como se fosse um cimento meio misturado. Aqui, ó, o guarde-rei nas duas pontas, nas quatro faixas alvenzadas. E, claro, o canteiro central vindo o carro na outra direção. Aqui, ó, se percebe que a vegetação está um pouco, como diz, queimada, um pouquinho do frio. Mas, no geral, é realmente da América do Norte, é um tipo de vegetação. Ok? Seja bem-vindo ao nosso canal Gêmeos Culturais. Gêmeos Culturais.